É isso. Aqui. Esta árbol é? Shenmue. É? A árbol é o que é Shenmue? O que você quer dizer é o que você quer dizer? Shem... Quando você se torna esse ano, você vai ver uma flor bonita. Então... Eu acho que é uma flor importante para mim. Hoje em dia, tem uma flor de Shenmue. Shenmue, uma flor bonita. Sim, vamos fazer o nome de Shenmue. Shenmue? Isso é bom. A flor de Shenmue vai guardar essa flor. A flor de Shenmue é a flor de Shenmue. É? Sim, meu nome. No, o que é? É, não tem. No, nós estamos devolvendo. A flor de Shenmue, para nós, separei o seu Provost, Sem uma flor, a outra é esse. A flor de Shenmue. Se apagou a pele de Shenmue. Uma flor de Shenmue. Se apagou-per-se. A flor de Shenmue. Sim... Eu estou fazendo um fogo para a minha casa, mesmo que a minha casa faça uma flor de花. E como a Pau de Ryo? É uma flor de楼. Esses flores verdes verdes são todos os árbores. Essa flor... Pau de Ryo, você tem uma lembre de esse ar? Sim... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.